ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Gripes e viroses fazem aumentar o número de atendimentos nas unidades de saúde. Tromba d'água no Rio Amazonas surpreende moradores em Parintins depois de um temporal. Assaltante passa mal e morre durante roubo na compensa. Comércio de artigos religiosos dribla a crise econômica e mantém vendas em alta. No esporte, os gols do clássico Rio Now pelo Campeonato Amazonense. E mais, a promessa de medalhas do Amazonas durante as Olimpíadas. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A procura por atendimento nas unidades de saúde aumentou. Gripes e viroses comuns nessa época de chuva afetam principalmente as crianças. Por isso, uma campanha de vacinação começa na semana que vem. Febre, dor, tosse. Passei a madrugada toda acordada com ela, né? Então, vendo o jeito dela assim, dava falta de ar nela de madrugada, eu chorava muito. Porque é a primeira filha, né? E a gente sempre se preocupa. Em período chuvoso, as doenças respiratórias, principalmente em crianças, são mais frequentes. E a procura por atendimento em unidades de saúde aumenta em até 60%. Devido às chuvas, a umidade do ar aumenta, né? Facilita a propagação pelo nosso clima quente também, úmido. Propaga mais os vírus. E as crianças ficam mais dentro de casa por causa da chuva. Janelas fechadas, aglomeração de pessoas. Então, com isso, facilita a propagação dos vírus. O Heitor, de apenas três meses, teve febre e enjoo, o que fez a mãe dele procurar logo um médico. Tá enjoado, chora. Tá com problema pra respirar, que o nariz dele tá fechado. A mesma situação passou a avó da pequena Nicole, de apenas três anos. Ela pegou essa gripe, né? Muito forte. Ela teve febre dois dias. Passou quatro dias sem ir pra escola. E até agora ela ainda tá tossindo, mas é bem pouquinho, né? As crianças são as mais vulneráveis às doenças respiratórias. Uma gripe mal curada pode evoluir para uma bronquite e pneumonia. Por isso, os pais precisam estar atentos. Os principais sintomas são coriza, febre, mal-estar, moleza, choro fácil, dificuldade para respirar. Alguns cuidados são essenciais. Primeiro, evitar locais aglomerados, né? Onde haja pouca circulação de ar, ar-condicionado viciado. Então, shoppings, supermercados, igrejas, onde há uma propagação de vírus. As crianças menores são mais suscetíveis. Então, evitar levar bebezinho a shopping. E para tentar diminuir esses índices, começa no dia 27 de abril, uma campanha de vacinação contra a gripe. Como o Estado do Amazonas, nós já recebemos as nossas vacinas, nós já distribuímos as nossas vacinas, não tem porquê nós não ficarmos com a data anterior, que seria no dia 27 de abril. Com isso, nós estamos ganhando uma semana. E uma semana para o nosso Estado é muita coisa, devido todas as dificuldades operacionais para você atender nessa campanha. A princípio, mais de 900 mil pessoas devem ser imunizadas. Crianças de seis meses a menos de cinco anos, idosos a partir dos 60 anos, grávidas, mulheres que tiveram bebê há até 45 dias, pacientes com outras doenças como diabetes e hipertensão, profissionais da saúde, presidiários e indígenas. Depois disso, as demais pessoas também vão receber a vacina. A campanha termina no dia 22 de maio. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Presidente Figueiredo, Manacapuru e Itacoatiara, a quarta também será de tempo nublado com pancadas de chuva e a temperatura mínima é de 24, a máxima de 34 graus. Em Parintins, moradores filmaram uma tromba d'água na margem direita do rio Amazonas. Foi por volta das nove da manhã de hoje, depois de um temporal. Segundo o Serviço de Meteorologia do CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, esse fenômeno, também chamado de redemunho, é causado pela grande quantidade de nuvens de tempestade e costuma durar poucos segundos. A tromba d'água não causou prejuízos e nenhuma embarcação foi atingida. Os invasores que foram retirados do terreno no Distrito 2 na semana passada retornaram hoje. De longe era possível ver fumaça nesta terça-feira. A todo momento, várias pessoas seguiam em direção à invasão. Nas áreas que foram desocupadas na semana passada, novos barracos começaram a ser construídos. E o que se vê por aqui são carros carregados de material de construção. A área é particular. A polícia fez a reintegração, mas a segurança agora é de responsabilidade da empresa. Daqui a pouco, o assaltante passa mal e morre durante roubo na compensa. E mais, os gols do clássico Rio Now pelo Campeonato Amazonense.